Bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, vou fazer prova agora, aí depois eu volto pra falar com vocês. Enquanto eu vou fazer prova, tem um ursinho brincando em cima da fralda de xixi. Tá aqui brincando. Aqui do lado tem uma caixa de pizza vazia, que também virou brinquedo desse menininho aqui. Acabei de fazer a prova. Gente, é 11 horas da manhã agora. Eu vou comer só agora. O meu café da manhã vai ser agora. Amanhã tem mais outra prova. Prontinho, preparei só um omelete, um cafezinho, vou tomar um suco de uva, que deu vontade de tomar. Gente, só isso. Não tô com fome, gente, sabe? Ontem à noite eu comi pizza, e aí hoje eu acordei sem fome. E aí eu vou comer só isso. Como já tá tarde... Só isso, já tá tarde. Também já é quase meio-dia. Eu tenho uma coisa. Não importa a hora que eu vou comer, mas a minha primeira refeição é sempre o café da manhã. Porque eu amo café da manhã. Gente, eu acho café da manhã a refeição mais gostosa da vida. Então assim, como tá muito tarde, daqui a pouco já é almoço, e pro minha... é minha rotina, meus horários não ficarem assim tão atrapalhados. Por isso que eu decidi comer esse pouquinho, pra daqui a pouco eu almoçar, sabe? E não ficar com os horários tão... Acabei já de comer. Vou fazer agora uma listinha. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira aqui em casa é o dia da feira. Aqui tem feira toda quarta e todo domingo. Mas eu prefiro muito mais na feira de quarta. Porque... Ah, ela é muito mais barata do que a feira de domingo. Sei lá porque eles acham que quarta não vai ter gente, né? Enfim... E aí, normalmente, eu treino de manhã... A minha rotina é treinar de manhã e... Peraí, pro crossfit, eu faço... Deixa eu ir pra você... Tá com a minha cabeça. Eu faço na feira, né? Então quando eu volto do treino, eu pego e já vou na feira. Tô tipo... Nem se eu não quisesse ir na feira, já como. Eu tenho que ir na feira. Mas hoje eu não fui treinar. Eu treino de manhã, né? Hoje eu não fui porque eu acordei às 5h30 da manhã pra editar um vídeo. E... Gente, sabe quando você... A criatividade não vai. Tipo, eu fiquei travada pra editar vídeo, não. Pra fazer capa de vídeo. Minha cabeça... Minha imaginação travada. Eu fazendo a capa do vídeo. Minha coisa não ia lá. Aí depois eu fui fazer prova. E aí, eu falei... Ah, gente. Desencana de malhar. E durante os dias, vocês vão perceber que vai estar muito corrido. E eu não vou conseguir treinar. E hoje é dia que eu vou fazer drenagem linfática. Toda quarta-feira eu faço drenagem linfática. E a drenagem pra mim é... Gente, maravilhosa. Porque além, né? De ficar relaxada, ela tira todas as minhas tensões das costas. Meu ombro tá muito dolorido. Gente, essa semana do treino... Só de fazer assim, ó... Nossa, eu não vejo a hora de ir lá. Então, nossa, eu prefiro ir na minha drenagem aí para as dores do que até treinar. Eu tô cheio das dores, gente. Bom, é isso. Nesse momento agora, é fazer lista de ir pra feira. Vou pra feira e já pego o que eu preciso. Ah, não vou rodando, rodando, rodando sem rumo, sabe? Lica, por isso eu gosto de... Saindo de casa, pra ir na feira, mas antes eu quero pegar essa cola... Cadê a minha sacola? Ah, minha sacola ecológica está aqui. Gente, sacola ecológica, ela é muito legal, né? Porque... Ah, esse calcinha. Carregar... Feira com ela é muito melhor, né? De carregar, é muito mais fácil. Vamos, mamãe! Vamos, mamãjinha! Vamos! Quem vai na feira? Quem vai na feira? Vem, Benji! Vem! Vem, Benji, vamos! Vamos fazer passeio, ó! Hum? Vou deixar você em casa! Eu vou deixar você em casa, Benji! Acabei de chegar aqui na feira... Benji, não, 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 não! Meu Deus, Benji quase fez xixi. Onde não podia. Ai, vergonha, meu Deus! É... Mas não fez não, viu, gente? Não deixei. Tô chegando aqui... Aí eu vou mostrando pra vocês. Ó, laranjapeira. Nessa barraquinha, o pacotinho tá R$2,00. E eu quero pegar pimentão verde, amarelo e vermelho. Vou pegar aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tá R$2,00. Aqui nessa barraquinha, ó. Três pacotes, R$10,00 de abóbora, moranga, abóbora comum, tem tapioca, tem também mandioca. Acabei de pegar um de cada, um desse, um desse e uma mandioca. Essa couve-flor tá linda! Eu vou levar banana prata. Aqui, ó. A duza da prata. Cheguei da feira, já coloquei tudo aqui pra poder mostrar pra vocês. Então, peguei, ó, o pimentão verde, pimentão vermelho, mais um verde e amarelo. Peguei também couve-flor, cebola roxa, alho, limão, cebola comum, salsinha, alecrim, abóbora, abóbora moranga e abóbora comum. Olha aqui já, picadinho. Uh! Né? Descascado, mandioca. Essa praticidade da feira eu amo. É banana. Ô, vô! Deixei o ovo cair no chão, gente. Quebrou um monte. Ah, não, quebrou... É, quebrou esses dois aqui. Até que tá bom, hein, pra quem caiu no chão. E o ovinho também aqui. Antes de guardar na geladeira, eu gosto de lavar, higienizar, deixar tudo assim bonitinho. Guardar limpinho na geladeira. Aqui, antes de higienizar, quero almoçar. Tô com muita fome agora. Agora, agora, me deu fome. É, eu já tenho comidinha pronta na geladeira. Olha, eu tenho berinjela. Eu tenho carne moída. Aqui, deliciosa. Ó, a carninha moída. Tem, ó, feijãozinho. Aqui também, gente. Couve-flor. Olha que maravilhosa. E eu tenho o arroz. Então agora eu vou colocar no prato e esquentar no micro-ondas. Já esquentei aqui a comidinha. Bora, bora comer. Agora a fome bateu, gente. Agora, ai, delícia, né? Três horas da tarde. Tô indo agora levar o Benji aqui, ó, pra ele brincar. E aí, enquanto ele vai brincar, eu vou na drenagem, que é pertinho. E é isso. Vem, Benji. Chegando agora aqui, ó, no lugarzinho que eu vou trazer o Benji pra brincar. Acabei de deixar o Benji. Agora eu tô chegando aqui na drenagem. Vamos. Ainda aqui da drenagem. E rumo agora buscar o Benji. E aí, gente. 5h16, eu acabei de chegar em casa e aproveitei pra higienizar os legumes da feira, que eu não tinha conseguido. Então, eu coloquei aqui pra higienizar. Vocês sabem, né? Que eu uso já um higienizador próprio, assim, de legumes. Deixo. Se eu tiver vontade de tomar um soquinho, eu tenho uma polpa aqui de graviola. Coloquei a polpa aqui no liquidificador. Vou colocar água. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de whey protein. Pra aumentar, né, a proteína aqui que eu preciso. O whey que eu uso é esse daqui, gente. Whey da Dux, de cookies. Tem cupom de desconto pra vocês, tá? Cupom Drica, vocês ganham descontinho. 15%. Às vezes, meu cupom dá até mais desconto, tá? Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Prontinho. Olha isso, gente. Mega, mega, mega cremoso. Bora tomar agora essa cremosidade super cremosa. Meu Deus. Belíssimo. 6 horas da tarde, tô aqui estudando que amanhã é dia de prova. A gente vai fazer aqui, ó, uma pipoquinha. Então, enquanto eu estudo, porque... Ah, mas bom, com certeza tão cedo eu não vou parar. E essa pipoquinha vai ser muito incrível. Acabei de voltar do treino. Então, ontem à noite eu acabei nem jantando. Ah, não dá pra vontade de jantar, gente? Fiquei ali na pipoquinha, estudando até, sei lá, que horas. Hoje tem prova de novo. Bom, ontem, se eu tivesse jantado ontem, meu jantar teria sido igualzinho o almoço. Eu almoço e janto a mesma coisa. Sempre, todos os dias. Meu almoço é sempre igual, tá? É o jantar. Ontem eu não treinei. Tava até enrolada ontem, né? Fazendo as coisas. E parece que hoje, né? Tava com mais energia, assim, do treino, sabe? É muito engraçado. Às vezes a gente precisa, né? Desse descansinho, assim, daquele tempo pro corpo. Nossa, meu rendimento hoje foi, assim, uuuh. Foi muito legal. Já fiz a prova. Vou cozinhar agora mandioca. Aqui, ó. Vou cozinhar na panela de pressão. Fazer agora temperinho natural, sabe? Vou colocar o pimentão que eu comprei ontem. Nossa, eu vou colocar alecrim também, salsinha. Vou colocar aqui no processador. Ai, lindo, né? Eu tô falando essas coisas. Ai, eu vou... Ai, filho. Vou colocar no processador e eu mostro pra vocês. Ó, vou colocar aqui as folhinhas do alecrim. E um raminho só, que eu vou colocar. Acabei de colocar os pimentões. Amarelo, verde, sim, o vermelho também. A cebola. Vou colocar também cebola roxa, que eu acabei de picar. Acabei de processar e acrescentei agora a salsinha. Agora eu quero fazer um creme só com a cebola, né? Então eu coloquei a cebola roxa e que é cebola comum. E aí eu vou processar até ficar, tipo, um creme. Quero deixar bem processado. Pronto, ó. Fiz essa cebola aqui em pastinha. Aí aqui os temperinhos. Coloquei nesse poste, nesse. E agora tá aqui. Meus temperinhos. Ó, muito prático. Já pronto. Trouxe o Benji pra brincar aqui de novo. Enquanto aqui eu trabalho. Ele foi brincar. Já deu o tempinho dele. Moritinho. Benji! Aqui, ó. Benji! Ai, que lindo! Aqui, né? Enquanto ele brinca, tem um café, tem várias coisas, vários bolos. Super legal. Mas eu nem peguei nada. Só tomei um cafezinho mesmo. Porque hoje à noite eu vou tomar um vinho com as minhas amigas. E aí não rola abuso, né? Ai, que bonitinha essa parte aqui. Muito fofa. Ai, enquanto ele brinca, eu trabalho. Então, tá facilitando muito minha vida fazer isso essa semana. Gente, olha isso, gente. Para de ser rabugento. Que briga é essa comigo? É essa? Olha lá, se acha. Gente, parece um lobo. Não, eu vou pra casa, né? Mas você não vai brigar comigo? Eu tô saindo. Olha lá. Ele se acha. Já tô indo. Ele se acha, gente. Vem. Vem. Chega de latir. Agora é sábado, umas 20h15 da manhã. Vou passar no mercado pra comprar fralda. Fralda descartável, gente. Uma das cults lá do box tá grávida. A gente vai fazer um chá de fraldas. Vai ser um odd. O treino hoje vai ser em homenagem à bebezinha, né? A Isis, que vai nascer. E a gente vai comprar a fralda. Eu vou lá comprar. Vem aqui pegar as fraldas. Chocada! Com o valor das fraldas. Gente! Caramba! Olha isso, imagina. Isso aqui dura o quê? Um, dois dias? Tipo, a cada dois dias compra. Caramba! Vou levar essa daqui. Cheapampers é sempre boa, né? De levar essa. Calma, ansiedade. Calma! Gente! Calma, gente! Deixa eu tirar a sua colheira. Deixa eu tirar a colheira. Domingo! Domingo é dia de tomar café da manhã bem gostoso. O Fê tá viajando ainda. Talvez só eu e a Kalky tá me esperando. Beijinho! Benze! A gente vai sair pra tomar um café da manhã bem gostoso. Acabei de pedir aqui um mega café da manhã. Eu até tirei um print do cardápio. Vou colocar aqui pra vocês verem. Tipo, meu. Panqueca, pãozinho, sucro, lá de frutas. Tipo, meu. Mega, mega. Muito gostoso. Acabou de chegar aqui, ó. Cafezinho. Expresso. Esse petifurzinho. Amo esse petifur. Olha que charme. Aqui, ó. Tipo, é um... Como é que chama isso, gente? De parede? É isso aqui, ó. Esqueci o nome. Azulejo. Achei muito charmoso. Engie tá aqui, ó. Todo felizão. A gente trocou de lugar. Eu tava... Ai, meu amor. Ui. Eu tava sentada ali, ó. Lá. Tá vendo? Ali. Tá sentada ali. Aí eu pedi pra trocar. Porque aí o Benze consegue olhar pra rua. Assim que o Vagoras me colocaram aqui. Ai, bonitinho. Ele adora. Que lindo. Panquequinha. Com frutas vermelhas. Pão ceabata. Que requeijão. Fruta... É... Salada de frutas com granola. Suco de laranja. Cafezinho. Que eu já mostrei. Olha que delícia. Café da manhã. Especial de domingo. Com a minha companhia aqui, ó. Hehehe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Brasil Benji agora pra brincar na pracinha Tá com um monte de cachorro Super fofinho Olha lá ele Nossa senhora Tá correndo agora Olha isso, parece um foguete Caramba Nossa senhora Passando agora Pra terminar o vídeo Obrigada por assistir o vlog Um beijo pra vocês